Já estão disponíveis em Governador Valadares as doses da vacina contra a Covid-19 para bebês e crianças. A Secretaria Municipal de Saúde orienta os pais e responsáveis a levarem os pequenos a partir de 6 meses a 4 anos e crianças de 5 a 11 para serem imunizados. O recado está aqui, pode balançar. O setor de imunização disponibiliza a vacina para bebês a partir de 6 meses a 4 anos de idade e a vacina pediátrica contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. A mãe está com dúvida, minha criança precisa tomar as três doses, precisa tomar o reforço, a minha criança já tomou ou não. Procura unidade de saúde mais próxima que os poços têm e caso aquela unidade não tenha vacina pediátrica ou a Pfizer Baby, ela vai ser indicada para uma sala que tenha essa vacina. Atualmente a sala central está fazendo a vacinação com a Pfizer Baby, então todas as crianças a partir de 6 meses até 4 anos de idade pode procurar essa sala de 8 às 16 horas. A orientação da Secretaria Municipal de Saúde é que pais ou responsáveis procurem as unidades de saúde central ou a estratégia saúde da família nos bairros, é necessário que o responsável apresente o cartão de vacinação e o documento do filho. O pai na hora de levar a criança, leva a caderneta, o documento da criança, está com dúvida se a criança tem que tomar ou não, procura a unidade de saúde mais próxima. O importante também é aproveitar e levar a criança para vacinar contra a Covid-19. Os pais, os tios, os avós, hoje nós temos a Pfizer bivalente para o idoso a partir de 60 anos, nós temos a campanha contra a meningite C, então aproveita o adulto para tomar outras vacinas, colocar a caderneta em dia. O Lourenço Emanuel, de 3 anos, fã do Homem-Aranha, foi forte como super-herói e não chorou com a picada da vacina. Por que a importância de trazer o Lourenço? Para ele ficar imunizado, evitar contaminar a doença do Covid-19. A família da pequena Maria Cecília estava presente para registrar a imunização da neném de seis meses. Veio o pai Sérgio e a mamãe Denise. Pronto, amor! Pronto, papai! Dói o coração, mas você sabe que é uma causa nobre. Sim, é uma causa muito nobre. Dói o coração, sim, tá? Ver chorando, mas compensativo, sim. Está imunizado? Está imunizado. O trabalho de conscientização avança para os espaços de convivência das crianças. A intenção é aproximar o tema aos pequenos e os responsáveis sobre a preocupação em cuidar da saúde nessa fase da vida. Hoje em dia a gente sabe que já tem várias doenças que estão sendo erradicadas graças à vacinação, que começou há muito tempo atrás, né? E isso vem ajudando demais a população. Primeiro, além de prevenir doenças, a vacinação ainda salva vidas. Então, o objetivo nosso nessa matéria é mostrar para os alunos que eles têm que conscientizar a vacinar. A gente tem campanha de vacinação, a gente mandou os meninos trazerem de casa o cartão de vacina e mostrando para eles que tem várias vacinas ali que eles não tomaram ainda e são importantes. Vacina é sempre importante. Tchau. Obrigado.